Fala Jovem Tech, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a como conseguir cupons de desconto do AliExpress nas promoções que rolam todos os meses de janeiro a dezembro e ainda fique até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como conseguir um cupom de até 213 reais para aplicar em qualquer produto do AliExpress isso mesmo qualquer produto que você quiser aplicar um super cupom de 213 reais mas antes de começar o vídeo primeiramente já se inscreva no canal curta o vídeo comenta que isso ajuda demais a gente então vamos para o vídeo bom então agora eu vou mostrar para vocês as ofertas que estão rolando aqui na primeira rodada de junho lembrando que tem várias rodadas durante o mês e cada rodada tem uma lista de produtos diferentes essa aqui é apenas a primeira rodada e eu sempre vou deixar aqui no link da descrição os produtos da rodada então se você tá vendo esse vídeo em agosto setembro outubro dezembro e qualquer mês o ano eu vou tá atualizando todas as rodadas na descrição do vídeo de todos os produtos caso você queira comprar e dá uma olhada nele está bom então essa aqui é a primeira rodada do AliExpress né eu tô gravando esse vídeo aqui na madrugada dia 3 do 6 que tá valendo essas essa boneca e essa memória RAM aqui DDR4 tá bom e essa aqui já foi o celular já foi essa me bem de 4 e já foi outros produtos vai ter ainda controles caixinha Bluetooth essa caixinha muito boa essa teve a box aqui aqui que ela transforma sua TV Smart que é um produto muito top também mas eu vou mostrar como que funciona esses cupons primeiramente o que que acontece deixa eu entrar aqui no site do AliExpress como que você faz para entrar nessa página entrando no site do AliExpress tanto no celular como no computador é muito parecido vai ter essa parte verde aqui onde super ofertas você vai clicar nela e você vai ver a a oferta do dia aqui do produto o que vai ter primeiramente aqui vocês vão ver essa boneca e esse M2 eu tinha falado anteriormente que era uma memória RAM porque eu olhei de relança esse aqui é um M2 o que que é ele ele é um SSD mas só que ele é um pouco mais rápido que o SSD porque ele encaixado direto na placa-mãe tá bom então não são todas as placas-mães que tem mas esse é o produto desconto que tá valendo hoje o M2 e essa boneca aqui como que vocês fazem para vocês comprar no AliExpress eu vou mostrar aqui vocês vão clicar aqui ó como que vocês vão conseguir esse cupom desconto que é de 18 dólar 18 dólar tava girando hoje o dólar tá 5 e 30 por aí vai dar é mais de 100 reais de um pouco de desconto nesse M2 aqui que é um baita desconto então você vai pegar esse código aqui eu vou deixar todos os códigos na descrição para você copiar que é melhor e vocês vão copiar esse sdbr-xgp1 eu vou clicar com o controle do mouse e esperar carregar a página vocês escolhem o Giga vão clicar e comprar agora e aí vocês vão lugar o e-mail de vocês eu vou logar aqui eu vou cortar essa parte aqui para vocês não verem o meu e-mail e senha e já volto e quando vocês logarem com a conta do AliExpress de vocês e que vocês vão fazer primeiramente vai aqui ó selecionar pagamento sempre escolha um boleto Ah mas por que boleto é mais fácil o boleto porque é certeza que ele já vai para gerar um boleto no cartão de crédito pode ser que sua operadora na hora da compra cancele a compra então pode acontecer várias coisas e pode fazer assim você perder a sua compra então que eu indico melhor para vocês vocês pegarem colocar boleto Ah mas eu quero parcelar no cartão de crédito excelente tudo bem eu consigo isso sim você consegue mas se der algum erro seu cartão não aceitar pode de ser que você não consiga pegar a promoção porque todos os cupons são limitados vou mostrar aqui o exemplo aqui o que é esse M2 que eu tô mostrando para vocês aqui ó 700 cupons 700 por mês que comprar a partir das 9 horas vão conseguir aplicar o cupom deu 9 horas exata compra eu vou fazer um tutorial mais breve explicando como você conseguir esse cupom com quase toda certeza é bem difícil você não conseguir eu consigo pegar vários produtos sempre nessa promoção da 9 horas das 9 horas se você quiser um tutorial específico para mostrar como que você vai garantir pegar a promoção das 9 é só deixar aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês beleza mas então voltando aqui que que vocês vão fazer vocês vão pegar as 9 horas vocês vão digitar o cupom SDBRXP por exemplo SD tudo tem que ser todo jeito que tá SDBRXP vamos voltar aqui SPG1 então esse aqui é o código então que que vocês fazem vocês dão o ctrl c né um x, ctrl x e ctrl v tá bom porque pode ser que você aplique e não consiga na hora se você não conseguir na hora você vai apertar utilizar vai dar esse erro aqui ó código promocional inválido e aí eu já dou ctrl v de novo e vou rápido então eu vou fazendo isso aqui ó quando vai bater as 9 horas mas se você quiser que o específico que mostra para você ao vivo mostrando como eu consigo cupom e mostrando aplicando eu faço tutorial específico é só deixar aqui nos comentários beleza mas assim você colocando aqui aqui você consegue o suplico pão de desconto do AliExpress tá bom que tem todos os meses então para você conseguir como eu disse no começo do vídeo pegar os cupom saber qual os produtos eu vou deixar sempre atualizado aqui na descrição do vídeo os produtos de cada rodada aqui e vou atualizar sempre aqui na descrição do vídeo caso você queira comprar é só você voltar no vídeo aqui clicar no nosso link pegar o seu código aqui e comprar o seu produto tá bom e como prometido eu vou mostrar aqui para vocês como pegar até 200 e um cupom de até 213 reais no AliExpress tá bom mas para isso eu vou sair dessa tela e vou para a tela do meu celular um momentinho que eu tô indo para lá agora tá bom chegando aqui nessa tela aqui do celular seu celular você vai precisar do seu celular tá bom do AliExpress o que você vai fazer tem várias várias avas aqui de categoria frete grátis produtos abaixo de 10 dólar moedas tá bom entre outros produtos se vocês quiserem que eu explique cada um desses itens em um outro vídeo é só deixar aqui nos comentários que eu também faço um vídeo explicando sobre moedas achados novos cupom mania tudo mais mas o que eu vou mostrar para vocês agora é esse aqui ó máquina de cupom ganha até 40 dólares tá bom o que que vocês vão fazer aqui vocês vão escolher qual o desafio selecione o nível e convide os amigos para ganhar o nível que você vai querer logicamente é o maior né é o 213 você vai clicar em escolher e aí o que que tu vai fazer você eu vou tá com cupom de 184 reais eu preciso completar os 213 o que que eu vou fazer aqui eu vou clicar aqui ó convidar para ganhar amigos assim que eu clicar aqui é é só você copiar e mandar colar no seu o seu amigo e pedir para ele baixar através do AliExpress para ajudar você ele clicando você vai conseguir ajudar seu amigo eu vou mostrar aqui para vocês no exemplo plástico pronto essa aqui vai ser a mensagem que você vai mandar o seu amigo então o que que seu amigo vai fazer ele vai clicar aqui no link para te ajudar vou entrar com a minha outra conta do AliExpress e você ganhou um bônus aqui eu vou clicar em abrir a sua ajuda foi essencial você ganhou 0.11 dólares então é assim que eu vou ajudar meus amigos e vou me auto ajudar então se você puder clique aqui no link também me ajuda já conseguiu por pão de 286 reais se vocês me ajudaram a conseguir eu ainda só ir no meu Instagram que eu vou postar para vocês e eu vou comprar um produto que vai sair muito barato e eu vou aplicar o cupom de desconto tá bom para sortear no meu Instagram então ajuda a gente aí que eu posso pode rolar até um sorteio e na tech variedades tá bom então esse aqui foi o super dica de hoje o super tutorial tá bom se tiver alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter um prazer de te ajudar tá bom e qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aqui nos comentários como eu falei anteriormente e por favor se você viu o vídeo aqui já aproveita se inscreva no canal curta o vídeo comenta que ajuda demais a gente apenas dos nossos vídeos 99% das visualizações não é de inscrito do canal então já aproveita se você chegou até aqui se inscreva que vai ajudar demais a gente beleza então valeu e esse é o super tutorial da tech variedades de hoje e até a próxima